Nesta mesa de bar, vou ver pra comemorar, vou ver pra comemorar, garçonete querida e traga bebida e vamos lá. Começa agora mais um programa, Mesa de Bar, com ele, João Augusto Show! Eita, boa tarde, não é João Augusto, mas é o poeta Dimas Casimiro, o homem que eu admiro. Boa tarde, Brasil, boa tarde, Fortaleza, mais um sábado pra gente animar aqui. Olha que tanta gente boa aqui, Frank Nunes, Marie, Clóvis, Ivan Tavares, Almir, outra Almir, Guilherme Almir, Lima, Manuela Felina, pra animar este programa hoje de sábado. E eu vou chamar um cara que eu acho que eu conheço ele, pra gente abrir este programa e vamos saber de quem é o menino. Será que ele vai aparecer? Pedrinho, bota aí só eu mesmo que vou fazer agora de quem é o menino. Eita, que esse menino tá duro! Um abraço, João! Mas de quem é esse menino que parece com o seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele. Eu quero saber quem foi que fez. Mas de quem é? De quem é esse menino que parece com o seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele. Eu quero saber quem foi que fez. A minha mamãe dizia, esse filho não é seu. Ela saía todo dia, eu fingia que não via. Tudo aconteceu, pra que que eu fiz fazer com minha? Olha aí, o que que deu? Você ficava escondendo, sua barriga foi crescendo e o menino apareceu. De quem é esse menino que parece com o seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele. Eu quero saber quem foi que fez. Mas de quem é? De quem é esse menino que parece com o seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele. Eu quero saber quem foi que fez. Ei, seu menino, João! É do João Paulo Recife! Vem pra cá, João! A minha mamãe dizia, esse filho não é seu. Ela saía todo dia, eu fingia que não via. Tudo aconteceu, pra que que eu fiz fazer com minha? Olha aí, o que que deu? Você ficava escondendo, sua barriga foi crescendo e o menino apareceu. Você ficava escondendo, sua barriga foi crescendo e o menino apareceu. Mas de quem é esse menino que parece com o seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele. Eu quero saber quem foi que fez. Mas de quem é? De quem é esse menino que parece com o seu ex? Você disse que era meu, você disse que era dele. Eu quero saber quem foi que fez. Segura a colete, cadê o freio? Oh, programa bom! Esse sábado maravilhoso! E tem muita gente boa pra cantar aqui e animar. E eu vou começar que esse cabo é bom também. Ele vai entrar agora ao Miguilerme, a rocha garota! Aquele anjo chegou em minha vida como quem nada quer. Com o jeito de menina, ao mesmo tempo de mulher. Tão bela e perfumada como uma flor, como uma flor. Aquele anjo já não é fantasia, agora é real. Anjo que se transformou em mulher, uma linda mulher. Anjo, você é minha deusa, o meu anjo, pedacinho do céu. Anjo, estrela mais bonita que eu já vi brilhar. Anjo, estrela mais bonita que eu já vi brilhar. Anjo, anjo, anjo. Anjo, anjo. Já não é fantasia, agora é real Contrariando, parece até sobrenatural Anjo que se transformou em mulher Uma linda mulher Anjo, você é minha deusa O meu anjo, pedacinho do céu Um fenômeno que eu não consigo explicar Anjo, estrela mais bonita que eu já vi brilhar Seus olhos claros, lindos, com o azul do mar Entenda a mensagem, meu amor Anjo, você é minha deusa O meu anjo, pedacinho do céu Um fenômeno que eu não consigo explicar Anjo O meu anjo, pedacinho do céu Essa música é de um grande amigo meu Ele é de Monteiro E temos várias parcerias juntas Beleza Tem mais alguma coisa? Você quer mandar algum alô? Um abraço a toda a produção E toda a equipe E toda a rapaziada que está aqui nesse trabalho Obrigado, Almir Tem mais música para você cantar Um abraço Cuida Segura aí Outra vez lá vem você Me falar de amor Outra vez com suas fantasias Pra me confundir Decidida eu digo que não quero Falo sério Me cansei de sua indecisão Você me deseja Mas não deixa eu ser o dono do seu coração Se eu ficar contigo Essa noite vai ser como antes De manhã bem cedo Enquanto eu durmo Você logo some Fica a impressão que só me quer Pra matar seus desejos Você se vai deixando em minha boca O gosto dos seus beijos Na noite passada eu fiquei te esperando Morrendo de vontade de te amar E o coração gritando Seu nome aqui dentro do peito E a saudade se sufocando Adorme-se e nem sequer em sonho Eu te vi voltando A culpa é toda sua Se agora eu não te quero Sua vida é um mistério Me cansei do seu amor A culpa é toda sua Se agora eu não te aceito Nosso amor não tem mais jeito Entre nós tudo acabou Na noite passada eu fiquei te esperando Morrendo Morrendo de vontade de te amar E o coração gritando Seu nome aqui dentro do peito E a saudade se sufocando Adorme-se e nem sequer em sonho Eu te vi voltando A culpa é toda sua A culpa é toda sua Se agora eu não te quero Nosso amor não tem mais jeito Nosso amor não tem mais jeito Entre nós tudo acabou A culpa é toda sua A culpa é toda sua Se agora eu não te quero Se agora eu não te quero Sua vida é um mistério Me cansei do seu amor A culpa é toda sua Se agora eu não te aceito Nosso amor não tem mais jeito Entre nós tudo acabou Eita música boa Eita musicão, hein? Almir Guilherme, muito obrigado Por sua presença aqui De você animar o nosso programa Nesse sábado maravilhoso Que Deus abençoe Um bom fim de semana pra você Garoto, obrigado E a gente vai continuar aqui João, você tá fazendo falta, meu amigo Olha que essa tanta gente boa aqui E você não tá presente Mas quem está agora Vai cantar aqui pra animar Manuela Felina Você ainda é a cara de menina Arrocha, garota Eu vou sequestrar seu coração E vou pedir em troca o seu amor Porque já tentei de tudo Pra chamar sua atenção Infelizmente nada adiantou Eu vou levar seu coração Pra uma estrada deserta Não vejo a hora de te encontrar Eu vou levar seu coração Pra uma estrada deserta Não vejo a hora de te encontrar Mas vá sozinho Sem ninguém por perto Hoje você será meio Desta vez tem que dar certo Mas vá sozinho Sem ninguém por perto Hoje você será meio Desta vez tem que dar certo Eu vou sequestrar seu coração E vou pedir em troca o seu amor Você vai preso Já tentei de tudo Já tentei de tudo Pra chamar sua atenção Infelizmente nada adiantou Eu vou levar seu coração Eu vou levar seu coração Eu vou levar seu coração Hoje você será meio Hoje você será meio Desta vez tem que dar certo Hoje eu vou levar seu coração Hoje eu vou cair na farra Eita, Manoela, que forró bom Vem pra cá, gente boa Tudo bem? Diga aí, o que você manda? Fala aí Eu mando é tudo, viu? Como é que tá as festas por aí? Não, festas não tem, né? A gente faz mesmo A gente mesmo Não tem problema Suas redes sociais Divulga aí Manoela Felina 8811 4030 Fala com a Manoela Ou então com a Daniel E Facebook Manoela Felina Instagram Manoela Felina Telefone Já disse, né? Já Pronto Vamos cantar mais? Mais uma Arrocha, Pedrinho Quando te olho Me sinto bem Chamo por você Porque você viu bem Vem para os meus braços Vem me dar calor Vem me aconchegar Me dar o teu amor Quando te olho Me sinto bem Chamo por você Porque você não tem Vem para os meus braços Vem me dar calor Vem me aconchegar Me dar o teu amor Eu quero que você me ame Que você me chame Quando precisar Eu quero que você me adore Pois eu te imploro Quero te amar Eu quero que você me ame Que você me chame Quando precisar Eu quero que você me adore Pois eu te imploro Quero te amar Eita, Manoela de Mar Segura, garoto Quando te olho Me sinto bem Chamo por você Porque você não vem Vem para os meus braços Vem me dar calor Vem me aconchegar Me dar o teu amor Quando te olho Me sinto bem Chamo por você Porque você não vem Vem para os meus braços Vem me dar calor Vem me aconchegar Me dar o teu amor Eu quero que você me ame Que você me chame Quando precisar Eu quero que você me adore Pois eu te imploro Quero te amar Eu quero que você me ame Que você me chame Quando precisar Eu quero que você me adore Pois eu te imploro Quero te amar Eita, forró bom! Obrigado! Manuela, obrigado, gente boa! Obrigada a você pelo convite! Quer sentar aqui novamente na mesa para a gente continuar assistindo o programa? E você pensa que acabou? Não! Antes de tomar um cafezinho, ainda tem mais música! Elisângela Alves, vem aqui! Pode arrachar! Estou comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora é o frio, é o açoite Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em teus braços, querido Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Quero em teus braços, querido Adormecer e sonhar Esquecer e sonhar Esquecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Então seremos felizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Eita noite boa, né? Dona Elisângela, vem pra cá Diga aí seus contatos aí das redes sociais, seu telefone Elisângela Aqui no microfone Olha ali pra câmera 9286 1782 9286 1782 Elisângela Tem mais, Elisângela Tem mais alguma coisa Pra falar? Pode falar Muito especial Pra quem está assistindo Aqui o microfone Assim, olha a câmera Tudo de bom Pra quem está assistindo Muito obrigada Nesse sábado maravilhoso Bom final de semana aí Pra todos E continue ouvindo música Aqui no Mesa de Bar Vamos lá? Tem mais música pra você E aí Óptimo hermano E aí A CIDADE NOVA 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 Você é o sangue ardente queimando meu coração Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Quero teu abrigo, quero teu calor É Franco Nunes Eita, Franco Nunes, que música boa Nesse sábado aqui maravilhoso Pela TV Parangaba Web Não perca, olha, todos os sábados No Mesa de Bar Aqui é o poeta Dimas Casimiro que está apresentando No lugar do João, sempre estou explicando Mas já, já o João volta para continuar Meu amigo, me diga aí Rapaz, bom demais, hein? É um prazer muito grande Poder participar desse programa maravilhoso Que é sempre uma honra E quando eu recebo convite É uma coisa que eu não resisto a convite Eu quero agradecer Quando vem artista bom Que chega aqui para animar esse programa Você mora em São Paulo, é? Eu moro em São Paulo Sou cearense Sou da cidade de Boa Viagem Então tenho familiares bem Boa Viagem Tem em Itauá E todo ano eu venho aqui Mas lá em São Paulo você continua Cantando, faz trabalho musical Tem uma empresa lá Uma caravana Nervan Silva Que é da TV NGT A gente tem um contrato E onde a gente tem evento A gente vai Coisa boa, né? E seu contato aí Nessas redes sociais? Então, é... O Instagram É francoanderlaynunes Anderlay Luchoa E pode acessar o YouTube Palco MP3 O Facebook Franco Nunes E está lá O que vocês... Franco Nunes Esse brega que você canta Conhecido o Franco Nunes lá Vocês vão encontrar Esse brega que você cantou Eu gostei dessa música Muito boa A gente aprovou, né? Graças a Deus É, a música é boa É um trabalho que a gente procura Eu sempre me preocupo muito Tem alguma coisa para falar, meu amigo? Não, para mim está tudo bem Quero só mandar um abraço Para o pessoal lá de Boa Viagem E para o meu amigo Voldemir Rodrigues Lá que é da Rádio Asa Branca Lá em Boa Viagem Um abraço aí O pessoal da Boa Viagem Da Rádio Asa Branca É, o Arudo Nogueira Também lá em Pacajus Também, gente Meu amigo, meu amigo Arudo, um abraço para você, rapaz É bem que você lembrou Cascavel FM também, gente Aguas, só o penalti Que você vai cantar novamente Só falar aqui com o outro É o outro que já virou cearense aqui, né? Boa tarde, meu amigo Cassimiro Você é um grande astro Da comunicação Da cultura musical também Fico muito feliz De estar aqui com você Participar desse programa Mandar um abraço Para o João Augusto E todo o pessoal E a toda a mesa Que está aqui com a gente O pessoal da técnica O meu abraço Deus abençoe A nossa divulgadora Francineide Também um meu abraço Ivan, já, já, já Você vai cantar Finalizar o programa Está aqui na espera Franco Nunes Continua, meu amigo Vamos ver o sol Vamos virar o sol Vamos virar o sol Vamos virar o sol Não precisa sentir medo Que fazer amor não dói Vamos virar o sol Vamos virar o sol Vamos virar o sol Não precisa sentir medo Que fazer amor não dói Vamos virar o sol Primeiro te dou um beijo Depois te dou um abraço Você vai perdendo o medo Vai ficando bem mais fácil Você vai virar o sol E vai caindo nos meus braços Vamos virar o sol Vamos virar o sol Não precisa sentir medo Que fazer amor não dói Vamos virar o sol Vamos virar o sol Não precisa sentir medo Que fazer amor não dói Depois de fazer amor Eu levo você pro chuveiro Deixo você moladinho Vou beijar seu corpo inteiro Você vai virar o sol Igual na cama do seu desejo дан beans Eu levo você pro chuveiro Não precisa sentir medo Que fazer amor não dói Vamos virar o zóio Vamos virar o zóio Não precisa ser de medo Que fazer amor não dói Primeiro te dou um beijo Depois te dou um abraço Você vai pé bem bonito Vai ficando bem mais fácil Você vai virar o zóio Vai caindo nos meus braços Vamos virar o zóio Vamos virar o zóio Não precisa ser de medo Que fazer amor não dói Vamos virar o zóio Vamos virar o zóio Não precisa ser de medo Que fazer amor não dói Depois de fazer amor Eu levo você pro chuveiro Deixo você moladinho Vou beijar seu corpo inteiro Você vai virando zóio E vou dar todo o seu desejo Vamos virar o zóio Vamos virar o zóio Não precisa ser de medo Que fazer amor não dói Vamos virar o zóio Vamos virar o zóio Não precisa ser de medo Eita que não dói Eita que não dói mesmo não viu Olha eu fico muito feliz Muito obrigado por você ter vindo aqui cantar com a gente Viu bom final de semana Obrigado Muito feliz mesmo de estar aqui E espero que quando tiver uma oportunidade novamente Eu possa ir aqui novamente É só vim pra cá Muito obrigado Valeu meu amigo Um abração pro João Augusto também Pra toda a equipe Muito obrigado mesmo Obrigado você Deixa bem aqui que eu vou chamar aqui E vamos continuar meu amigo Pra melhorar o clima Vou chamar aqui Almir Lima Vamos animar meu amigo Esse é veterano É forró que não para O meu nome é este para falar a verdade Indo pra qualquer cidade O turista se dá bem Mas eu repito Sem refletir ou sim Que o maior São João do mundo Só a Campina Grande tem Mas eu repito Sem refletir ou sim Que o maior São João do mundo Só a Campina Grande tem Vai fundo, minha gente Vai fundo Pra Campina Grande O maior São João do mundo Vai fundo, minha gente Vai fundo Pra Campina Grande No maior São João do mundo No Parque do Povo tem quadrilha De dança, de roda e de violeiro No Parque do Povo tem menino Tem mulher boa e safoneiro No Parque do Povo a gente dança Pra achar o mototó No Parque do Povo É a catedral do forró Vai fundo, minha gente, vai Pra Campina Grande No maior São João do mundo Vai fundo, minha gente, vai Pra Campina Grande No maior São João do mundo Palme Lima O nosso mesa de bar No meu nordeste Para falar a verdade Indo pra qualquer cidade O turista se batem Mas eu repito Sem refletir um sim Que o maior São João do mundo Só Campina Grande Mas eu repito Sem refletir um sim Que o maior São João do mundo Só Campina Grande Vai fundo, minha gente, vai Pra Campina Grande No maior São João do mundo Vai fundo, minha gente, vai Pra Campina Grande No maior São João do mundo No Parque do Povo tem quadrilha Tem dança de rodo e dança de rodo e violeiro No Parque do Povo tem virito Tem virito Tem mulher, voo e sanfoneiro No Parque do Povo a gente dança Pra rachar o mototó O Parque do Povo é a catedral do forró Vai fundo, minha gente, vai Pra Campina Grande No maior São João do mundo Vai fundo, minha gente, vai Pra Campina Grande No maior São João do mundo Oh, forrózinho bom Tá chegando São João Daqui a pouco, depois do Carnaval É isso aí, casinha Palmeira, diga aí seu contato, meu amigo Você já é um cidadão veterano Muitos anos na música, né? Passa o contato Meu contato é operadora 085-999-55-2219 As redes sociais é aumilima Arroba aumilima Arroba aumilima É Instagram? Instagram é aumilimaoficial Aumilimaoficial é o Instagram, né? Tem mais alguma coisa? Um alô pra alguém? Um alô só pra rapaziada da produção aqui Que mexe com as pretas e branca aí Valeu, meu amigo Meu amigo Augusto Um abraço pra todos Augusto tá já voltando Acho que agora no início de fevereiro Ele já tá tomando de conta Pro seu lugar, João Almi, tem mais música pra você cantar, né? Tem mais alguma coisa pra falar, meu amigo? Não, não, tudo bem Só isso mesmo? Só isso mesmo Então vamos cantar Vamos lá Tem gente tomando um aí Dois pra ouvir Quando a gente namorava Tudo era lindo e era flor Nem noivamos se casando E aí Quando a gente namorava Tudo era lindo e era flor Nem noivamos se casando E aí E aí Quando eu me conheci De todos eu era o melhor Com o tempo desculpa E pra você Não sou de ninguém Não sou de ninguém Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém Não sou de ninguém, não é de ninguém Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém Quando eu te cuido isso, de todos eu era o melhor Voltei por isso, que pra você eu sou o pior Estamos juntos, cada um vive sozinho Nosso relacionamento não é água nem é vinho E todo dia o dia é como assim termina Nossa vida é só rotina, viver só por viver Eu me enganei, você se encantou também O problema de nós dois não é de ninguém Não sou de ninguém Não és de ninguém Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém Eita, ninguém é de ninguém Será que não é mesmo não, Almi? Eu acho que não Tem gente aí que não quer saber disso não, né? É verdade Tem gente aí que assanha logo o facho E a coisa fica feia Obrigado por tudo, Casimiro Obrigado também Obrigado por você estar presente aqui no nosso programa Se você quiser voltar aqui pra sentar aqui Enquanto termina já já nosso programa Muito obrigado, Almi Toma o microfone aqui Olha, eu quero mandar aqui um alô Um alô, só um minutinho aqui Um alô pra Yasmin, minha filha, Ítalo E também aqui pra Alana e Leudo Leduna Marcelo e Mariana Um abraço aí Todos estão assistindo o programa aqui, viu? Do poeta Dimas Casimira Mas sabe o que que acontece? A gente vai aqui tomar um cafezinho rapidinho Ninguém saia não Volta já! Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Nesta mesa de bar Amor, amor Voltei pra comemorar Amor, amor Garçonete querida Me traga a bebida E vamos brindar Nesta mesa de bar Amor, amor Voltei pra comemorar Amor, amor Garçonete querida Me traga a bebida E vamos brindar Estamos de volta Pra animar Olha, eu vou chamar agora aqui um casal Esse casal é muito legal Já teve várias vezes aí na TV Cantando nas redes sociais Ela gosta de imitar aqui uma cantora internacional E outro Belquiou Esse casal Eita Esse eu e você Vai mais pra cá Mari Cló Esse eu e você É nós dois Os anos tá passando E o casal fica junto E não vai se largando É isso aí Aqui tem coisa de largar não Mari, você já é uma cantora Vocês sempre estão cantando Eu vejo você nas redes sociais E você ainda tá com o Ricardo Sim No programa Produtora Na produção Mari é produtora Do Ricardo Arrudo Cuida menino E continua cantando aqui pra gente Diga aí seu contato Seu show A nossa rede social No Instagram É Clovis CC Júnior E o zap 859 9992 8092 E você Mari É mesmo Arroba A-M-Y Mari Oficial É M De M Oficial M Mari Oficial Meu zap 85996 25158 Cuida menino Cuida Mari é produtora Do Cuida Menino Ricardo Arrudo Um abraço Meu amigo Ricardo Arrudo Da TV Metrópico Do programa TV Metrópico A gente vai Qualquer hora Eu vou lá Dar uma animada Que aqui tá bom Tá melhor que lá em casa A gente vai Sanhar a coisa Mari Tem mais alguma coisa pra falar? A gente Mandar uma loucinha Aí pros telespectadores Do programa Mesa de Bar Das pessoas que curtem Nosso programa Muito legal Nosso programa O nosso programa não O programa do Ricardo Mas o programa Que a gente faz A produção Nosso trabalho Muito obrigada Obrigado a você Por ter vindo aqui Pelo convite E vamos cantar mais Bora A rocha Vamos lá A rocha I need you, yes I do, the years have gone, our love, stronger, stronger, the years have gone, our love, stronger, stronger, do you love me, so much that I hold myself, I love you, yes I do, you need me, I need you, like I was this summer, I need you, yes I do, the years have gone, you and I, our love, greater and greater, the years have gone, you and I, our love, greater you love me, I said I love you, more than words can say, I love you, yes I do, you need me, I need you, like I rose this water, I need you, yes I do, the years have grown, our love, stronger, 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 the years have grown, our love, stronger, stronger, you love me, yes I do, eita, obrigado, obrigado Marli, obrigado Clóvis, senta novamente ali para a gente já já terminar o programa, tem mais alguma coisa para falar, não, né? Beleza, microfone aqui para o Ivan, já já o Ivan vai brilhantar nosso programa, e eu quero falar aqui com o meu amigo particular, olha quem, sempre eu brinco, não está molhado, não está molhado, está enxuto, é o nosso amigo Matuto, pega o microfone Matuto, bora homem! Rapaz, o programa... Esse chapéu de couro, ô, de couro. É, chapéu de couro aqui, se você botar lá no Zé Volta, não fura a cabeça. É porque eu errei a palavra aqui. Aliás, não fura não, você quer testar uma vez, fura não, né? Não, não, não quero não, cara não, pode furar. Pode furar, né? O programa está bom, mas o debate está muito bom, não é um programa agitado, convidados aí, de primeiros convidados aí, que faz a coisa acontecer, né? Isso é que é bom, né? Olha, e já já, já já vamos entrar no clima com o programa do Matuto, viu? Ninguém sai daí porque vai começar o programa do Matuto. Ah, é amanhã no domingo, né? É domingo. É amanhã no domingo. Mas amanhã, na hora que acordar, a partir de que hora, Matuto? A partir de onze da manhã. Onze? Onze da manhã, né? Onze da manhã, comendo peixe, camarão e... Na praia. Na praia, o peixinho assado, e o Matuto lá, olha, só animando, viu? Onze da manhã, todos os domingos, viu? O programa do Matuto. Tem uma coisa pra falar, meu amigo? Vai aí. Não, só agradecer aí a direção, agradecer essa turma toda, o Pedinho, a equipe toda. A gente está de parabéns à TV Panagaba, porque trouxe, está trazendo muita coisa boa, né? Isso é bom, né? É, e vai melhorar bastante ainda, porque a TV Panagaba tem o programa do Matuto, que já vai, já estreou, né? E já vamos continuar o segundo programa. Maravilha, Matuto! Obrigado, meu amigo, a todos os presentes aqui, viu? E agora vamos chamar esse amigo aqui, que eu já, sempre eu digo no programa, Ivan Tavares virou cearense, porque vamos estar aqui direto e a gente achar bom demais, a música boa, e vamos animar e... Arrocha esse violão, Ivan! Nesse sábado que tem muita gente esperando aqui pra você cantar. Vem aqui Vem aqui Não fique aí parado olhando o meu pranto cair Vem aqui Então vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olhe aqui no meu rosto e veja no meu olhar Um sorriso incolor, só você pode mudar Então vem aqui Vem aqui Vem aqui Venha da vida, minha vida E nesta solidão vem por um fim Vem aqui Vem aqui Então vem aqui Vem aqui Eu não vejo outra saída, só tenho você Então vem aqui Ouça o que vou lhe dizer Eu amo você Amo você Eu amo você Vem aqui Vem aqui Então vem aqui Eita, música boa! Ivan, eu sempre falo das suas músicas, né? Você tem até o estilo da música de Amado Batista, né? Tem até uma voz parecida, uma música boa, né? Na verdade, depois de longos anos em dupla, fazendo várias vozes, eu optei por essa voz um pouco mais suave, né? É, uma música boa, suave Coloquei minha identidade e estamos aí na estrada com o apoio de Deus e de vocês, né? Eu agradeço, Ivan, você está aqui novamente, né? Sempre aqui, dando esse apoio aqui no programa Mesa de Bado, meu amigo João Augusto, né? Eu estou aqui quebrando galho aqui Até o João chegar, né? Você não quebra galho, você é um grande profissional, um eloquente profissional, né? Ah, quer dizer, obrigado E ele também é um egrégio cantor, né? Obrigado E autor nem se fala, né? Muito bom Meu amigo, suas redes sociais Instagram 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 ou Instagrado Arroba Ivan Tavares Todas as outras plataformas é Ivan Tavares, a voz romântica Tavares com TH Quero até agradecer a todo o pessoal das plataformas De todas elas, de um modo geral Aos comunicadores, de um modo geral também, pelo carinho, pela atenção E aos nossos fãs internautas também O meu abraço E a todo o pessoal que está aqui com a gente Nos aplaudindo a nossa divulgadora para o Cineiro Lucas Souza Dona Ivan Todo mundo, nosso abraço também Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo Ivan E vamos continuar cantando aqui, animando Vamos mais uma, então? Arrocha, meu amigo Ô, buscador! Tudo parecia que daria certo Que me apaixonava Inocente e sem saber Em um dia após outro dia Que você me deixaria Mas eu não queria te perder Coração de pedra Não me trate assim Coração de pedra Não me trate assim Coração de pedra 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 Tem pena de mim Coração de pedra Coração de pedra Não me trate assim Coração de pedra Tem pena de mim Eita, coração de pedra Eita, coração de pedra Será que esse tem pena de mim? Obrigado, Ivan Você finalizou o nosso programa Essa viola com churrasco Numa fazenda E essa música O coração não fica de pedra não, né? Fica não, ele amolece Olha, Ivan Muito obrigado, meu amigo Em finalizando o nosso programa Aqui nesse Sábio Maravilhoso Eu quero agradecer A todos os artistas Que estão aqui presentes Matuto Manuela Elisanja O cabeça de boi Meu amigo aqui de São Paulo Que veio brilhantar O nosso programa Franco Franco Nunes Marie Clóvis Lá da minha terra, né? Franco Nunes Seja bem-vindo ao Ceará Olha Eu quero agradecer Obrigado, meu Deus Por mais um programa Que nesse final de semana Estamos aqui No próximo Se Deus permitir Estamos de volta Eu quero agradecer muito Por ter apresentado Esse programa aqui Com grandes artistas E também vou finalizar Porque Aqui está bom Está melhor Que lá em casa Todos venham para cá Para animar Esse programa Vem Manuela Todos Meu amigo Franco Nunes Vamos animar aqui Meu irmão Matuto Está molhado Mas não está enxuto Aqui está bom Está melhor Que lá em casa Somente Somente Sai de casa Da rotina Para ficar com as meninas Só para ver como é que é Tem bebida Vem na goxa Tira gosto de filé Tem muita mulher bonita Para o que der Ele é Tem massagem Do pescoço Da cabeça Até o pé Seu foneiro Está tocando Cantando Puxando o colo Uma fica Requebrando Outra senta No meu colo Se eu digo Que eu não quero Ela me chama De mole Aqui está bom Está melhor Que lá em casa Aqui está bom Está melhor Que lá em casa Aqui está bom Está melhor Que lá em casa Aqui está bom Está melhor Que lá em casa Sai de casa da rotina pra ficar com as meninas Só pra ver como é que é Tem bebida, tem lagosta, tira gosto de filé Tem muita mulher bonita pra o que der e vier Tem massagem do pescoço, da cabeça até o pé Só funeiro tá tocando, cantando, puxando o fole Uma fica requebrando, outra senta no meu colo Se eu digo que eu não quero, ela me chama de mole Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Alô, Zé! Oi! Tu tá em casa? Não, não Tu vai pra casa agora? Não, não, não Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa Aqui tá bom, tá melhor que lá em casa É assim Oh, cante bom Tchau